A redução da jornada de trabalho, direito à greve e a ampliação da licença maternidade são algumas das garantias trabalhistas previstas na Constituição Federal. Na audiência da Comissão de Direitos Humanos, os convidados reconheceram os avanços na legislação, mas criticaram a falta de regulamentação de alguns pontos da carta. O ponto negativo que nós entendemos ainda, infelizmente, mas depende de nós, da sociedade brasileira, é o fato de que dezenas e dezenas, e agora o Moacir registrou aqui do Nova Central, que são 117 dispositivos ainda pendentes de regulamentação. Acho que nós devemos continuar fazendo esse tipo de pressão para que realmente a gente consiga andar. Os debatedores destacaram que o direito à greve no serviço público ainda não foi regulamentado. Também criticaram a repressão policial nas manifestações dos trabalhadores da iniciativa privada. Aqui no Congresso Nacional, neste momento, para além da lei das organizações criminosas, está em discussão a tal da lei que tipifica o terrorismo, o crime de terrorismo. Por aquela lei, se houver uma greve, Lourenço, no setor de transporte, vai todo mundo indiciado do sindicato como crime de terrorismo. É 10 a 15 anos sem direito à fiança. Por quê? Porque você impedir o direito de locomoção das pessoas, vai passar o crime de terrorismo. As centrais sindicais também estão preocupadas com a proposta do governo para os trabalhadores que vão atuar em grandes eventos, como a Copa do Mundo. A medida provisória, que deve ser editada nos próximos dias, prevê uma nova modalidade de contratação temporária, sem que o empregador tenha que assinar a carteira. Eles estão criando a possibilidade de trabalhar 14 dias sem registro, e 60 dias no ano sem registro, só com um contrato entre as duas partes. É um absurdo isso, porque primeiro vai tirar o direito de registrar o trabalhador, e segundo, vai abrir as portas para o trabalho informal. Que a gente faça uma reunião aqui na comissão, chamando a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, do Senado, chamando deputados federais, senadores, para debater os direitos dos trabalhadores. Porque, segundo os sindicalistas, há uma série de ameaças, que seriam retrocessos em matéria, inclusive o texto da Constituição, que estão tramitando nas duas casas, como, por exemplo, regulamentar o trabalho escravo e a terceirização.